Além do universo, além do horizonte, eu vejo o caminho que eu posso seguir Bem longe da dor, bem longe do caos, eu me vejo bem longe, muito longe daqui Um lugar onde reina o amor, um lugar onde espera a paz Uma onda a maldade levou, e o mar não devolve jamais E quem será que eu vou encontrar, e quem será que vai vir me ver É só deixar a vida te levar, e se entregar ao prazer de viver, de sonhar Se dá sem ter nada temer, deixa o mar te levar, que eu vou me encontrar com você Um dererumdereré Um dererumdereré Tchau, tchau.